Olá, crianças! Prontos para mais uma aula de língua portuguesa? Aula número 14 para os estudantes do segundo ano. Meu nome, vocês já sabem, sou a professora Daniela. Vamos para a nossa rotina do dia? O que nós vamos fazer na aula de hoje? Teremos as informações importantes, que é as dicas importantes e os materiais necessários para a aula. Que mais? Cabeçalho, o relembrando a última aula, uma leitura. Será que teremos leitura nova? Hum! Também teremos as nossas atividades e teremos um jogo. Vamos para as nossas dicas importantes? Sim! Materiais higienizados, espaço de estudo higienizado? Ok! E as mãos? Limpas? Sim, com água e sabão? E colocar, passar o álcool em gel nas mãos também? Ok! Ok! Então, ok para esta informação. E também a máscara. Quando precisamos sair de nossas casas, precisamos usar a máscara. Você está usando? Para nos protegermos e protegermos também as pessoas que nós amamos. E o que mais? Os nossos materiais do dia. Materiais, o nosso caderno, lápis, lápis de cor, borracha, apontador, não esqueçam do cartão com o nome. Aqueles materiais que a professora pediu na aula anterior, deixa do ladinho. Ok? Vamos para o nosso registro, lá no nosso caderno. Primeira coisa, a primeira informação do caderno, a data de hoje. Observe no calendário, o dia, o mês, porque o ano é 2021. Logo abaixo, registre o seu nome. Nome completo ou só o primeiro nome. Logo abaixo, aula 14, tracinho LP de língua portuguesa. E dê um belo colorido na linha abaixo. Vou dar um tempo para que você possa fazer o registro. e aí E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Então, Vamos lá. 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 Vamos lá.